emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, com os destaques de hoje. Deixa eu ver quem tá comigo aqui, é o Gerson Vassuf. Ô Gerson, tudo bem com você, meu irmão? Quanto tempo, viu? Como é que tá aí a sexta-feira de feriado aí na nossa capital? Bom dia! Quanto tempo, Albert! Bom dia pra você, pra todos os Reis Três Lagoas, nós trabalhando nesse feriadão, né? Bom, vou falar pra vocês o destaque pra vocês aqui de Campo Grande hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a movimentação nas estradas, tá? Primeiro, nós tivemos uma manhã aqui de calor aqui em Campo Grande, tá? Fez calor aqui na capital já, a gente veio aí de dias com uma frente fria aqui na capital, as temperaturas abaixaram bastante, mas a partir de hoje já voltou o calor e essa é a expectativa pra esse feriado e também pro final de semana. Falando sobre o destaque de hoje, movimentação nas estradas, tá? A BR-163 deve receber mais de 210 mil veículos durante esse feriado prolongado. Então, toda essa movimentação já conta desde ontem, quinta-feira, hoje, sexta e também pro final de semana, tá? Então, a partir, então, desses dias, o fluxo de veículos na BR-163 vai aumentar muito. A concessionária responsável pela administração da rodovia CCRMS Via fez, então, aí um levantamento e iniciou também a operação Proclamação da República com reforço de equipes de serviço de atendimento aos usuários. Segundo a estimativa, então, da CCRMS Via, das equipes de tráfego, né, da concessionária, cerca de 210 mil e 300 veículos devem passar pela BR-63 ao longo desse feriado. Isso mostra também um acréscimo de 16% em relação aos dias normais, né? Aos dias normais, então, não tem tantos veículos assim. Bom, somente, né, somente nessa quinta e sexta-feira, espera-se aí mais de 60 mil veículos passando pela rodovia durante esses dois dias. Então, 60 mil veículos ontem, 60 mil veículos hoje, esse é o esperado aí. Bom, já amanhã, no sábado, a movimentação esperada é de cerca de 41 mil veículos com maior fluxo entre as 10 e as 11 horas da manhã. Para quem quiser saber aí quem for pegar a estrada, já saiba que 10 às 11 da manhã são os horários aí de maior fluxo e de maior perigo também, consequentemente, nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Então, é bom também se organizar quanto a isso. Bom, no domingo, a estimativa já aumenta um pouco, já vai de 41 mil no sábado para 56 mil veículos passando pela rodovia no domingo. E aí, os horários de pico no domingo vão ser entre as 4 e as 5 horas da tarde, chegando a uma média aí de 4 de 5 mil veículos por hora na BR-163. Então, essa é a expectativa que nós vamos ter aí de movimentação na BR nesses dias, de feriado e também de final de semana. Mas, a CCRMS Via também já reforçou o atendimento à população para esses dias e garantir aí que dê tudo certo durante a viagem também. Sempre importante, né? Revisar o carro, se organizar certinho para sair e ter a viagem da melhor forma possível durante o feriado. Né, Albert? Volto com você. É verdade, Gerson. A gente tem aí umas rodovias aqui no estado do Mato Grosso do Sul muito complicadas e perigosas, né, Gerson? Então, todo cuidado aí é muito pouco. E agora, vai descansar? Vai pegar o sábado aí ou não? Plantão no sábado também, óbvio. A gente já fez aqui o combo, né, de serviço. Então, amanhã também estou de plantão, descansar só no domingo, mas pelo menos no próximo sábado, conforme as escalas, né, já vou estar de folga. Mas já emendando essa sexta-feira de feriado junto com o final de semana com muito trabalho aqui em Campo Grande. Obrigado, Gerson. Bom trabalho para você. Manda um abraço para toda a equipe aí de Campo Grande, que eu tenho um carinho enorme, viu, pelo Gerson, pela carinha. Toda a equipe, né? Um abraço para vocês aí, bom feriado e até a próxima. Tá bom, meu irmão? Valeu, obrigado, Albert. Bom trabalho para vocês aí também. Bom feriado para vocês, bom final de semana. E segunda-feira a gente se vê. Tá aí, Gerson Vasuf, direto de Campo Grande, trazendo aí tudo que está rolando.